O projeto Rio Araguaia Lugar Memórias e Identidades nasceu de uma ideia que surgiu dentro do Museu Antropológico, particularmente de alguns colaboradores desta instituição, que trabalham também na UFG e algumas instituições internacionais. Gostaria de destacar duas instituições, particularmente de Portugal, o CHAM, Centro de Humanidades, que tem, embora seja um centro interdisciplinar, ele tem um grupo de investigação específico em arqueologia, com uma grande equipe trabalhando há vários anos na área da arqueologia subaquática e a Escola Náutica de Lisboa. Nos Estados Unidos, estabeleceu-se também uma parceria com o Instituto of Nautical Archaeology do Texas e são estas parcerias que vão dar corpo à realização de um curso de arqueologia subaquática, que foi designado de Património Cultural de Goiás, Olhar de Arqueologia Subaquática e Colaborativa. Este curso realizar-se-á em quatro módulos diferentes. Dois deles serão realizados online e dois presenciais. E desde já animamos todos a participar neste projeto vinculado ao projeto Rio-Araguaia. O primeiro módulo será sobre uma introdução geral à arqueologia subaquática, lecionado pelo professor Jorge Schwartz, do Instituto of Nautical Archaeology do Texas, e por mim, investigadora do CHAM. O segundo módulo será administrado pelo professor Tiago Fraga, que é investigador da Escola Náutica de Lisboa, e que é especialista em reconstituição e modelação 3D, que nos dará um curso sobre reconstituição de objetos arqueológicos. E aí teremos a oportunidade de aprender a fazer a modelação 3D e a fazer a reconstituição, sobretudo, de embarcações. Uma vez que é talvez um dos tipos de achado mais difícil de fazer a reconstituição através dos elementos do próprio casco e de outro tipo de elementos que tenham aparecido na escavação. O terceiro módulo será dado pela professora Fátima Claudinho, também pesquisadora do CHAM Centro de Humanidades, em Lisboa, e que é também colaboradora da Unesco em Portugal. E ela trabalha essencialmente sobre a educação patrimonial e arqueologia subaquática, tendo estado envolvida na formação e aplicação de um kit educativo. E será precisamente esse o tema do módulo que ela nos irá administrar aqui em Goiânia via online. Finalmente, o quarto módulo será uma introdução a um mergulho subaquático. Teremos muito poucas vagas para a parte prática, um pouco mais para a parte teórica, e esperamos que, através destes quatro módulos, o aluno possa ter uma visão geral da arqueologia subaquática e seja um incentivo para promover o desenvolvimento desta área aqui no Centro-Oeste. Espero que fiquem atentos às nossas redes sociais e às nossas propostas que forem surgindo através do nosso site. Teremos também no âmbito do projeto uma exposição virtual. Mas, desde já, animamos todos a se inscreverem neste curso que começa já este mês a abrir inscrições e espero vê-los em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.